O vídeo do Digo dele respondendo a Yasmin saiu e estamos com ele entre nós. Ele nos fez um favor de soltar um react. O bagulho não para, né? Nunca acaba. Isso daqui mais ou menos é como se fosse lavar roupa suja porque não tem ninguém santo nisso daí. Tá todo mundo errado. Sim, tá todo mundo errado. Sinceramente, o Jean parece ser uma pessoa muito fácil de manipular e você não é bobo, ralucca. Tu sabe disso. E ele é muito fácil de manipular. Isso que é o foda. Ele é muito fácil de manipular. E ela tenta criar uma narrativa de que ele é o Kira de Death Note junto com ele. Que ele manipulou todo mundo por trás. Enfim, a gente vai chegar lá. Muitas lives eu venho falando que ambos os lados estão errados. Será mesmo que o Jean manipulou todo mundo mesmo? Será que é? Tô ouvida nessa treta ralucca aí. Eu tô de volta. Só que eu tô de volta com a comissão da verdade. E aqui não vai ter anistia, não. Hum, ela tá com a comissão da verdade. É o trabalho que eu faço. Ele tá debochadinho, né? Ele tá debochadinho, né? Coróio. Pô, vou falar a verdade pra vocês. Esse bigode do Digo, pelo amor de Deus, também, né, mano? O que que rolou nos bastidores? Vamos ver, então. Vamos ver as verdades por trás dos bastidores. Que pra quem tava, tu sabe que isso era uma dor de cabeça do caralho. Talvez pra canais que não estavam envolvidos nisso e simplesmente comentando, fosse realmente só um farm. Mas pra quem tava nisso e todo dia recebendo mensagem, vindo daqui, informação dali, que tal pessoa falou disso e disso. A Yasmin sabe bem porque ela passou por isso. Quando estourou essa treta, mano, tinha realmente esse bagulho aí de... Do pessoal acabar... Ah, pega dali, que pega de lá. Porque todo mundo tava com medo de ter essas mensagens vazadas e, tipo assim, ser tirada fora de contexto. Porque ninguém sabia o que o Carluc ia fazer na época, mano. Todo mundo tava com medo de alguma coisa, mano. Então, a forma as coisas foram surgindo, virou uma espécie de telefone sem fio. Mas nenhuma informação tinha sido deturpada até aquele momento. Mas que a Yasmin falou a verdade. Rolou muito desse bagulho de leve trás de uma pessoa com outra. Isso que essa tal treta toda aí, na verdade, desde o início, é uma das maiores manipulações já vistas aqui no Yutoba. Seria tipo o quê? Que foi tudo organizado pra acontecer? É claro, pô. Desde o começo, a gente entrou nessa dor de cabeça com a intenção de manipular tudo e fazer um conteúdo sobre o assunto. Com certeza. Ai, como ele saberia, né, gente? Talvez porque ele tenha assistido a resp... Aí a gente já começa, né? O que você tá fazendo é uma... É uma sacanagem. Caralho. Esse daí é o final do Putz 2. Eu tô mencionando ao Haluka que se o Jean fez alguma coisa em relação a Thaís, como é que eu vou saber dessa porra? Esse é o Putz Haluka 2. O que eu tô mencionando aqui é que o Haluka, nesse vídeo inteiro, tenta assimilar a minha imagem do Jean. Provavelmente, porque depois, no dossiê 2, 3, ou seja lá qual fosse, iria vir à tona o tópico da Thaís. Nesse, no qual ninguém tinha certeza do que era verdade ou não, ainda mais pra época. O que, como eu já tinha entendido esse joguinho, eu simplesmente deixei claro no vídeo a situação. Isso só. Mas você, de alguma forma, tá tentando linkar isso com o primeiro vídeo do Jean, aquele no qual eu ajudei. O que, sinceramente, eu acho que é forçar um pouquinho a barra. Chega até a ser meio desonesto. Cara, mas se o Digo escrever o roteiro pro Jean, o primeiro roteiro, cara, em algum momento ele devia saber que aconteceu alguma coisa, né? Ah, o Haluka me expôs. Por que que o Haluka te expôs? Ah, porque eu peguei a mulher de alguém. Agora vai saber se essa mulher de alguém o Digo sabia quem era ou não, né? Isso a gente nunca vai saber. Você tentando me atrelar com algo que não tem nada a ver. Eu ter feito o roteiro pro Jean, eu saber daquele primeiro vídeo do Jean, não me torna conhecedor sobre o relacionamento do Jean e a Thaís. Ah, ele respondeu, ele respondeu. Foi disso que eu mencionei no final do Puts 2. Se o Jean tivesse feito merda em relação a essa garota, eu faço um vídeo sobre ele também. Pô, o cara talaricou, velho. Teoricamente já é uma merda, né? Sei lá, se o cara pegar merda dos outros é relevante o bastante pro Digo fazer um vídeo no cara no canal dele, né? Peraí, peraí. Deixa eu voltar pra ver se eu entendi. Você tá tentando atrelar o fato de que eu não só usei conteúdo do Silver, mas também usei conteúdo de Xans, de Discord, de paneleiro. Baseado em quê? Minha maior fonte de pesquisa fazer um vídeo. Baseado em quê? Ou é o YouTube ou são as pessoas que eu tenho contato. E aí você quer dar a entender que eu entrava em Xans da internet. Yasmin, eu não sou igual você que é bitulado em ficar nesses fóruns. Eu nunca entrei nessa porra, eu não sei como funciona. Esse vídeo aqui vai te causar um certo desconforto, porque eu vou questionar várias atitudes do seu Deus. Eu acho muito engraçado esse bagulho, porque quem começou com isso foi o Ramsey. Ó aí, ó aí, ó. Do de cabeça que você tá me trazendo, mano. À toa, moleque. Eu nunca ia pedir por isso. Chato pra caralho. Porra, mano. Vai tomar no seu cu, cara. Porra, se você tivesse feito aquela caceta daquele vídeo falando na minha thumb, mano. Isso aí é pra você prender pra mim nunca mais ter que usar o cala porra da sua boca. É uma troca justa. Eu não xingo mais na minha thumb e você fica sendo chamado de Deus até o... sei lá. É óbvio que ele não gosta. Peraí, falar de traição é coisa de página de fofoca. É, de novo. É que a gente falou assim, pô, só o Jean ter traído. Não sei se valeria o Dig fazer um vídeo do cara, entendeu? Teria que ser um aglomeradinho de coisa aí. Não fica meio fútil, fica meio supérfluo, tá ligado? O que eu acho é, você fez aquele primeiro vídeo mostrando que o Jean não prestava. E ninguém recebeu muito bem, por causa que naquele momento todo mundo tava em Deus anos já. Aí você fez um segundo vídeo falando que o Jean não prestava, mas esse vídeo era bom. Mas o pessoal já não tava muito bem por causa do primeiro. O segundo vídeo dela realmente era bom mesmo. Meio que não foi tão impactante por causa do primeiro vídeo que ela tinha feito. Mas o vídeo realmente tava muito bom, mano. Esse teve um terceiro vídeo, deixa eu ver aqui. Depois desses dois que era falando como o Jean não prestava, você postou esse vídeo daqui. Que era sobre o traje gômico e a Bianquinha. A Bianquinha te encheu o saco e você fez esse vídeo que, sinceramente, é muito ruim. A reação sobre ele já explica o porquê. E a Bianquinha respondeu teu vídeo no ao vivo. Mano, esse vídeo aqui realmente não foi muito pá não, tá ligado? Depois que eu fiz o meu primeiro vídeo sobre essa treta aí, o negócio descambou de vez. Foi muito ruim esse vídeo, puta merda. O foda, mano, é que a descrição do vídeo tá assim, ó. Meu vídeo conseguiu ser ainda menor que essa bosta. O cara não tá escondendo quanto o cara tá ignorante, velho. Ele não tá escondendo. E que, meus amigos, eu nunca fui amiga do Haluca e não passei pano pra ele. Não ser amigo do Haluca, eu acredito, né? Mas não passei pano pra ele. Com aquele seu primeiro vídeo que tu postou, eu acho complicado essa afirmança. Seria problema mesmo se eu digo que eu fosse amigo do cara? Sejamos honestos aqui, sejamos honestos, mano. Seria problema ou não seria problema? Sejam honestos, de verdade, mano. Ter amizade com alguém, meio que... Aquela coisa, você não quer, tipo, fuder um amigo, sabe? Você não quer, tipo, carcar no toba do amigo. Não? Não é problema? Se pá, sim. Cara, por que assim, mano? Vamos supor, se eu tenho um amigo, parceirão mesmo, sabe? Eu não vou fuder o meu parceiro aqui do lado, velho. Eu não vou querer fuder um parceiro do lado. Eu acho isso muito... Sei lá. Eu sei que eu vou, tipo, fuder o trampo do cara, velho. Aí que tá. Se realmente tem esse bagulho, ah, depende muito do que aconteceu. Só o cara chegar e falar assim, ah, qual que é o problema? Então explica qual que é o bagulho, mano. Se vocês eram amigos, não eram, trocavam ideia. Era parceiro, eu só não queria fuder o cara. Você pode provar isso. Por que eu sou simplesmente o homem, entendeu? E eu sou amigo do Jean. Porque assim, onde é que eu entro nessa... Ah, tá. Deixa eu ver se eu entendi. Ela quis mostrar que eu sou amigo do Putones e se o Putones é amigo do Jean... Yasmin, eu fiz o primeiro vídeo. Não é porque eu sou amigo do Jean. Eu fiz aquele vídeo pra ele porque ele ia se matar. É muito simples. Ele ia se matar. Você provavelmente não vê o peso disso. E a gente já reparou como você leva essa situação de suicídio. Na época, ele tava acabado. A vida dele, o trabalho dele, a reputação dele na internet, já era. E o cara tava passando pelo pior momento da vida dele. Ele me pede ajuda e eu ajudo ele. Porra, como eu sou maldoso. Olha como eu sou manipulador. E é engraçado porque eu e a Yasmin, a gente já conversou sobre isso no WhatsApp. E ela veio me perguntar, você não acha injusto você ter ajudado o Jean? Quando eu ouvi isso, eu achei impressionante. Porque o que seria justo, Yasmin? Essa história. Eu sou um grande amigo do Jean. Amigo? Aqui nessa história toda, era o histórico. Exatamente. Ela tá vinculando o fato de eu conhecer o Putones pra falar, ó... O Putones conhece o Jean. Aí ela tem que fazer essa ponte pra ter certificado de... O Diego é amigo do Jean, hein? Ó! E eu não vi ninguém enchendo o saco deles por isso, ou usando este fato pra invalidar os vídeos dele. Mas por que será, né? Ó, o JP mandou aí, ó... Amigo de verdade não passa pano. Ele repreende quando algo dá bosta. O Diego não tá errado. Então, o Diego teria que repreender o Jean e não fazer um vídeo. Vamos ouvir isso de novo. Que o Raluca era criminoso e o Jean um manipulador. Porém, nos seus vídeos você bota um peso como se o manipulador fosse um criminoso e o criminoso fosse... O Raluca é meio babaca, né, gente? Você pode falar alguma coisa. Mas se você faz outra, é foda. O pessoal não vai interpretar o que você tá falando. Eles vão reparar o que você tá fazendo. Caralho, mano. Pior que eu concordo com ele, mano. Eu genuinamente concordo com ele, velho. Aí já pensou? Aí a Yasmin, ela solta o vídeo dela do Raluca, mano. Um vídeo de, sei lá, três ou quatro horas falando só do Raluca, velho. Destruindo o Raluca, velho. Já pensou? Ela vai falar o quê? E aí? Vocês vão falar o quê agora? Vai ser a resposta dela em cima da resposta dele. Por mais que o Digo e a maioria dos canais de opinião tenham vendido incessantemente pra vocês a narrativa de que foi o Raluca quem começou com essa treta toda. E aí eu te pergunto, Yasmin, que anacronismo do caralho é esse? O que você tá tentando fazer é pegar informações que vieram muito depois e tentar juntar, tentar assimilar, como se todo mundo soubesse disso. O que eu sabia na época é esse cara, ele tem tudo na mão pra poder se defender e se ninguém ajudar ele, ele vai se matar. Assim como ele tentou se matar posteriormente nessa treta, você duvida que ele faria isso no começo? É engraçado pensar que tudo começa da mesma pessoa, mas a culpa é sempre dos outros. Eu posso não ter sido certo. Ah, sim, com certeza. Tudo começou pelo Jean, gente. E se forçar um pouquinho a barra, começou por mim, hein? Sei lá, mano. Eu acho que o Jean é muito burro pra ele ter pensado tudo isso também, né? Mas ao mesmo tempo faz sentido, tá ligado? Ele tem que pensar assim, eu vou foder a Thaís. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá falar pro Raluca. Porque o Raluca vai vazar pra todo mundo. Repete pra mim. Conspirou com o Stott. E eu vou saber dessa porra? As mensagens são pra mim? E depois usou o Raluca pra espalhar que tinha ficado com a Thaís. Porque ele tava putíssimo com ela. O Jean, nada bobão, eu diria, fez isso de forma consciente e calculada. Sim, realmente, o Jean foi um filho da puta nisso. Ele realmente tentou fazer esse joguinho. Mas aí eu te pergunto, o que isso tem a ver comigo? Então o Digo reconhece que o Jean é um filho da puta desgraçado, né? Agora, vai ter vídeo do cara? Ele falou que teria, né? Aí as minhas tem um ponto aqui, interessante, velho. O ponto não é nem o Digo pegar e falar que, ah, não sei o que, tá treinando uma imagem. Não, o ponto é. Você reconhece, o cara fez merda. Você vai fazer vídeo dele também? Público a favor do amigo deles. Ah, claro. E do seu... Sem que a gente soubesse que o Jean tinha feito essa merda toda. A gente fez só pra mudar o bagulho, mas a gente não sabia do bagulho. A gente fez pra mudar o bagulho. Sim, sim. Próprios interesses, né? Claro que nem só por amizade as coisas foram feitas aqui. Mas eu acho que quem... É porque deixou o Pix na minha conta. E você não tá farmando não, né, Yasmin? Eu fiz três vídeos sobre o assunto. Você já tá o quê? No quarto, quinto? Pô, mas a mina ficou quatro meses sem postar, Digo. Porra, fala que o Feio tá farmando, que eu tô farmando, postando vídeo todo dia, todo dia raluco no meu canal, tá ligado? Mas, pô, a mina ficou quatro meses sem postar, velho. Ela poderia ter aberto o live igual o tio Guim fez aí, mano. Mas ela não fez. Agora, falar que a mina tá farmando... Assim, pô, não sei, velho. Esse termo de ficar farmando também eu não acho muito legal, sabe? Discussão, né? Porque o pai não perde. Aí é fácil não perder, né, amigos? Com vários amigos youtubers dispostos a usar a influência e o poder que eles têm pra manipular a opinião pública a teu favor... Sim, sim. Todo mundo sabia do que o Jean tava tramando por trás. Todo mundo sabia que ele tava com todo esse xadrez 4D na cabeça. Aí, realmente, fica muito fácil não perder nada. O problema é quando você começa a perder esses amigos que te apoiaram. Não sei como tá o Jean hoje em dia. Não tenho ideia. Não quero contato com o Jean. Não quero tocar uma palavra sequer com ele, tá ligado? Tudo que eu passei, o estresse que eu aguentei esse ano, que tudo bem. Eu faria tudo de novo porque era pra ajudar um amigo, né, no final das contas. Eu nunca imaginei que eu ia ver as coisas que eu vi esse ano depois dessa treta do caralho. E aí você pensa, se o Putonis teve essa reação, e assim como todo o resto teve essa reação, você acha que alguém tinha noção do que ele tava tramando por trás com o Stott? Você acha que alguém tinha alguma perspectiva disso? Então o Stott tava tramando. Então o Stott tava tramando. A gente simplesmente tava ajudando um cara que tava prestes a se matar. A nossa perspectiva na época é, se eu não ajudar esse maluco, ele vai se matar. Custa pra mim ajudar o cara a se defender, sendo que ele não sabe fazer isso? Custa alguma coisa? Custa meu tempo. Ah, foda-se. Meu tempo não vale mais que minha vida. É, cara, vocês têm ideia de que o Digo tá respondendo o bagulho dela num react? É claro, ele tá na força do, confia em mim, é minha palavra, isso aí tamo junto é nós, né? Ainda assim, é só um react, mano. Não tem outra história, não tem. A história não contada sobre o bagulho, não. É muito simples, é muito simples. Esse que é o irônico, é muito simples. E vocês querem saber aí o que mais o Jean faz com os amigos que ajudaram ele inicialmente e depois foram ver os dois lados da história? É punhá-la. Vocês querem saber aí o que mais o Jean faz com os amigos que ajudaram ele inicialmente e depois foram ver os dois lados da história? E depois foram ver os dois lados da história? Então quer dizer que a gente não sabia? É? Isso que é o foda. É, é, é. Até ela sabe disso. Não moveu um dedo. Ele não moveu um dedo. Ele ficou, deixou lá, me olhando, eu tomando hate, me fudendo, sozinho, né? Com o Yanni, o Jean fez a mesma coisa. Ele foi lá pra São Paulo com o cara, eles ficaram de boas. E aí depois aparece o Jean junto com o Stott, junto com o Raluca, acusando o Yanni de estupro. E ainda por cima, o cara mentiu tentando colocar no cu do Yanni coisas que ele mesmo tinha feito. Ele escreveu um tweet sobre tudo ser armado. E eu, como sou uma pessoa que não sabe dizer não, né? E realmente eu sou, sei lá, eu sou idiota nessas partes, sabe? Eu não sei dizer não e sou facilmente manipulável. Tu acha que isso foi bom ou foi ruim, na tua opinião? É, eu deixo essa frase, eu acho melhor. Ó o manipulador aí, gente, ó, ó, ó. Porra, esse é o papo cabeça. Esse é o cara por trás de toda a treta. Faz uma frase e pergunta. Ficou boa a frase. Tá, bom, bom, bom. Parece eu gravando, mostrando o rosto. É desse jeito que fica o meu vídeo, mano. É desse jeito. No fim das contas, a ideia foi do Jean. E ele só tentou colocar no do Yanni, porque naquele momento específico era mais vantajoso pra ele. Mas tadinho do Jean, né, gente? Ele é tão manipulável. Minha conta bancária atualmente, ela tem uns de 90 a 110 mil reais. Tô devendo 110 mil reais. Minha conta bancária atualmente, ela tem uns de 90. O que, aliás, depois de gravar esse vídeo, eu fui comentar com um amigo que conheceu o Jean, e ele me disse que sim. O Jean perdeu o maior grana em criptomoedas e ele tá devendo o banco. Então, tecnicamente, ele não mentiu pro Haluka. Ele tinha esse dinheiro na época. Óbvio, eu vou censurar os valores. Então ele tinha dinheiro e perdeu depois? Ah, mula do caralho, mano. A manipulação do Jean em um erro do Haluka pra tentar incriminar ele. Claro, porra, claro. Ah, pelo amor de Deus. Eu simplesmente não falei os valores, porque é um bagulho que não se fala. Existe sigilo bancário pra isso. E aí eu, num vídeo que vai atingir um público muito maior, eu vou chegar e falar, ó, gente, Jean, ele tem 110 mil reais na conta, hein? O que vocês acham de fazer um assalto à mão armada? O golpe do PIX tá valendo muito. E aí, se transformem. É uma tática de manipulação minha pra incriminar o Haluka. Vai tomar no cu, meu irmão. O digão tá brabo, mano. O digão tá brabo. O perigo que, no caso, o Haluka nem se importou em expor. Tu tá achando que sigilo bancário é o quê? Brincadeira? Ele vai chorar com o meu extrato bancário pra poder vender ao banco? Você só inventou essa história porque convém. Você sabe o nome disso, né? Manipulação narrativa. O Haluka, no vídeo dele, fala várias vezes... Pô, mas essa fotinha do diga também, pelo amor de Deus, ó. ...que o Jean tava tentando comprar ele com valor. Sendo que uma situação como essa, onde alguém tá propondo a outra pessoa pra que more junto, é normal você mencionar valores. É verdade, né? Você não vai morar com alguém tudo fudido, lascado, que não é quase porra nenhuma. Eu apresentei as informações disponíveis na hora. Não fui eu que cheguei e fiz um vídeo em defesa do Jean. Até esse momento, ninguém sabia. Eu ia chegar aí e falar, gente, mas, ó, bomba, bomba. Fui eu que ajudei... Rapaziada, bomba, bomba. Eu ajudei o Jean por conta disso e disso e disso. Escreitar a situação e falar, ó, fala desse jeito, faz desse jeito, as pessoas vão te entender assim. Eu não inventei coisas. Eu não manipulei conversas, forjei provas porra nenhuma. Eu cheguei pro Jean e falei, é o seguinte, faz assim que vai dar certo. Faz assim que as pessoas vão entender o que você quer dizer. E ponto. Mas não, olha só como o diga é um filho da puta, né? E os outros criadores foram acreditando, foram reagindo aos putz com essa ideia aí de que o diga não interferiu, só trouxe as verdades do caso. Mas é, eu só trouxe informações que anteriormente já tinham sido organizadas. Você tá tentando criar uma situação de que eu inventei coisa. Mas sabe o que é engraçado? É que no vídeo no qual eu menciono que pessoas souberam que eu ajudei o Jean no roteiro, eu digo que eu queria que essa informação viesse por mim justamente porque nessa época a Yasmin entrou em contato. A gente nunca tinha se falado, eu nunca tinha trocado uma mensagem com ela. E a intenção dela ficou clara que ela queria uma confirmação se eu tinha ou não ajudado o Jean. E ela podia chegar diretamente e falar, ó, ouvi falar que você ajudou o Jean a fazer o roteiro dele, isso é verdade ou não? Ela podia ser bem direta e eu responderia na moral. Até por causa que outras pessoas fizeram isso. O Putoni, se eu não me engano, fez isso. O Felipe Leme fez também. Mas não, ela chegou fazendo o seguinte. Digo, você não acha que o vídeo do Jean é muito bem feito? Você não acha que o roteiro dele é muito bem amarradinho? Eu não esperava que o Jean fosse capaz de fazer um vídeo de resposta tão bom. E aí ela... É como se ela tivesse chegado ali pra jogar um verde. Ela foi jogando essas armadilhazinhas, esses verdes, a gente ficou umas meia hora com ela batendo nessa tecla do vídeo do Jean. Eu falando, é... Não, pô, muito bom o vídeo do cara. Pô, fico impressionado que ele conseguiu fazer um vídeo bem feito e tal. Então ele meteu o louco pra cima dela também. Ela meteu o louco pra cima dele e ele meteu o louco pra cima dela. Em vez de ter falado, não, fui eu que eu ajudei mesmo. O maluco é isso aí, é nóis, falou. É porque ficou nítido a maldade naquelas mensagens. E a gente nunca tinha se falado. Então, tipo, eu fico pensando, cara, desde daquela época, ela já tinha a ideia, a perspectiva de criar um vídeo como esse, sabe? Só demorou oito meses pra um vídeo desse sair. E é justamente por isso que eu queria que as pessoas soubessem dessa informação por mim. Porque eu sabia que se viesse por ela, seria nesse molde. Seria na intenção de, Caralho, mano, se você fala que iria vir por ela, por que que seu todo mundo trocou uma mensagem ali, mano? Assim, ou, aconteceu isso e isso, tá aqui, ó. Filha da puta, não faz isso. Não sei, velho. Eu acho que seria muito melhor, tipo, ser mais honesto ali na conversa do Aces, tá ligado? Inventou tudo por trás. O Jean ia morrer. O Jean ia se matar. Me impressiona como algo desse tipo parece não ter peso nenhum pra Ashman. E não adianta ela mencionar não saber da situação do Jean, pois eu mesmo já tinha dito a ela meses atrás explicando o motivo de eu ter ajudado o cara. Então esse vídeo onde ela cria todas essas teorias, ela sabia exatamente porque eu ajudei ele. Se o Deus digo, transforma o Jean disso pra isso. Se eu mantendo o respeito, tu usa isso como se eu estivesse te zoando? Na minha concepção, eu estava arrasando, sabe? Estava adorando falar Elex, Delex. O cara faz um vídeo merda. O cara faz um vídeo merda. Eu dou um norte pro cara falando, ó, não fala isso. Você vai se fuder. Ah, não, ele manipulou porque o Jean falou isso daqui. E aí ele pediu pro Jean não falar isso. Sim, o que você esperava? Eu chegasse pra ele e falasse Jean, faz exatamente o que você fez no primeiro vídeo. É óbvio que vai ficar diferente. Qual a sua dúvida? A partir do momento que eu falo que eu ajudei o Jean no roteiro, é desesperar que tenha ficado totalmente diferente do primeiro vídeo. Ah, não, mas o Dico manipulou tudo. Ah, sim, fato, né? O vídeo que o Jean postou ficou muito melhor do que o vídeo que ele não postou. Eu fico me perguntando, tipo, o que você esperava, Yasmin? Nessa época ninguém sabia que eu tinha escrito o roteiro do cara. Se queria que o quê? Que eu chegasse e falasse, ó, gente, fui eu que escrevi o roteiro desse vídeo daqui. Não acredite em nada que foi dito aqui, mesmo que sejam informações reais. Não, não, não acreditem nesse vídeo. Porque fui eu que fiz. Yasmin, você tem que botar na tua cabeça que, indiferente se eu fiz o roteiro, se o Putoni fez o roteiro, se o Jean fez o roteiro, a gente não inventou coisas. A gente simplesmente mostrou pro cara como que deve ser feito, porque ele não sabe fazer. Mano, assim, eu acho que por ser um react é a primeira vez que eu vejo o Dico dessa forma. Parece que ele tá muito, assim, com o pavio curtíssimo, tá ligado? Parece muito que... Mano, olha a cara... Mano, olha a cara dele, velho. Cês acham mesmo que ele tá curtindo fazer isso aqui? Cês acham que ele tá curtindo? Já começa estranho quando o cara nem postar no canal principal dele, ele posta. Ele postou nesse canal secundário aqui, ó. Já começa aí. Cês acham que ele tão cur... Cês acham que ele tá curtindo fazer isso daí? Ele tá muito poucas ideias aqui, velho. Foi pro papel de vulnerável, triste, vítima. Muitos momentos, eu sei que eu cometi erro. Eu me achei demais. Eu tentei mostrar segurança. Ainda mais depois de te chamar pra morar comigo. Se chamar pra morar na primeira cal? E as... Burro pra caralho também. Tu não conhece o Jean, as... Caralho, tu não conhece o Jean, porra. Cê duvida que ele tenha feito isso. Esse que é o foda, você tá fazendo um vídeo sem conhecer o cara. Enfim. O que deu a entender que eu tava me mostrando, o meu objetivo foi apenas dizer que eu tenho sonhos e eu quero conseguir alcançá-lo. Tem algo de errado com isso? Pra isso? Sobre o tópico de me achar muito bom. Tem algo de errado com isso? Me achar especial? Você não pode se achar especial. Você não pode ter amor próprio. E a ironia é que no Puts, né? No primeiro, lá... Basaram a calda do Haluka. Para de flodar essa porra. Já postei vídeo sobre isso daí hoje, porra. Critica muito o Haluka pela mudança de postura de um vídeo pro outro. Critico mesmo, mas a diferença é que o Haluka fez a mudança conscientemente. Ele quis parecer muito mais fofinho, ele quis parecer muito mais bonitinho. O Jean não. Ele pediu ajuda e a gente falou. Cara, faz totalmente diferente. E de novo a gente cai na tecla. O que que tu esperava, Yasmin? E que parece que já deu, que já foram muitas inconsistências, frases de um vídeo-resposta que podem facilmente ser usadas pra rebater o outro, mas eu juro pra vocês que tem mais. Até porque a dinâmica entre eles é totalmente diferente. Em um, Haluka se porta de forma agressiva e no outro a imagem de Helical tenta sobrepor o que quando se tem uma mudança tão repentina é normal, Chester. Tome hipocrisia, tome manipulação de narrativa numa paulada só pra todo mundo ficar com peninha e ajudar o pobre Jeanzinho que não tem visibilidade na plataforma. Tadinho. Poxa, ajudamos o pobre Jeanzinho que não tinha visibilidade na plataforma. Ah, mas o Digo precisou fazer isso porque senão o pior ia acontecer com o Jean e Yasmin. É Yasmin. Porra, Yasmin. É sério. É sério. Caralho, Yasmin. Você duvida? Você duvida disso? Caralho, Yasmin. Você tem zero tato sobre esse tema que é um tema absurdo. É um tema absurdo. Olha essa porra dessa frase. Ah, mas o Digo precisou fazer isso porque senão o pior ia acontecer com o Jean, Yasmin. Então trata isso como se fosse indiferente. Porra, mano. É surreal. É surreal pra caralho isso. Meu Deus do céu, velho. Cara, isso aqui vai virar um inferno na comunidade, mano. Ô, rapaz. É que assim, mano. Vocês que são espectadores vocês não têm noção de como que é os bagulho, tá ligado? Mano. Caralho, menor. Agora eu vou viver. Você tá falando como se a chance dele realmente fazer isso fosse mínima. Sendo que o cara tentou fazer isso durante a treta. Sendo que o cara já tentou fazer isso. Então, tipo, você tá falando é só uma possibilidade de alguém que já tentou fazer isso. Caralho, Yasmin. Mano. É que, assim, tá um pouco foda de eu acompanhar o chat e o vídeo aqui, mano, mas... De novo. O Digo levantou um ponto de algo que já aconteceu na história da Yasmin e vão pegar isso aqui e vão linkar o que já aconteceu. Nossa, mano. Caralho. É que assim, eu tô pensando em mil e uma coisa aqui já, velho. Mesmo o Digo e a internet toda ajudando, os amigos manipulando a barrativa favor. Continua, continua. Mesmo assim, o Jean tentou. ele tentou se mal... Mesmo assim, o Jean tentou. Yasmin, você acabou de falar que existe uma dicotomia? Que porra que você falou? A falsa dicotomia que existe aqui ignorando outras alternativas viáveis. Você está ignorando a alternativa viável dele fazer isso. Mas o que você fala depois, Yasmin? Mesmo assim, o Jean tentou. Então, qual a chance disso acontecer, Yasmin? Qual a chance disso acontecer, Yasmin? Me fala. Caralho, não. Eu tento se matar. Ele se dopa de remédio, fica internado, vai pra UTI e ninguém nesse momento tinha entendido por que ele tinha feito isso. Primeiro, o Jean não foi pra UTI. Foda-se. Foda-se. Ele foi levado de ambulância e ficou no soro. Você acha que ele fez isso daí por quê? Ah, ele não foi pra UTI. Isso faz diferença. Ele só ficou em observação na UPA e saiu poucas horas depois. Cara, fazer diferença faz, né? Porque você tá contando um negócio que não aconteceu. É esquisito, né? O Jean Digo, uma hora que o Digo parece que ele dá um... Tipo assim, o Digo ele acerta o jab, mas tipo assim, ele erra o cruzado, tá ligado? Acaba tomando um jab na cara também, mano. UTI na UPA pra onde ele foi levado, né, gente? Vocês verem como o Digo dramatiza as coisas. Dramatizei ao vivo do podcast, é? Ele foi pro hospital. Tá melhor? Ele não foi pro T.E. Ele foi pro hospital. Isso muda o fato dele realmente ter tentado? Mudar o fato não muda, mas muda a narrativa do que é contado. E as minhas argumentações. E outra, enquanto supostamente o Jean tentava partir dessa coisa pior, ele conversava com a Rebeca no zap, tweetava, postava foto na ambulância, no hospital. Além disso, no outro dia, ele foi pra academia treinar normalmente. Que porra é essa, mané? Que porra é essa? O que você esperava? Ele não iria pra academia se ele tivesse pulado num prédio. Caralho, que porra é essa? E quatro, cinco dias depois, ele já tava lá em São Paulo com o Ian e a Raluca. Interessante é que, segundo a Rebeca, quando o Jean chegou em São Paulo depois desse incidente ali, ele levou os dois frascos de Rivotril, que teoricamente ele teria usado. Porém, segundo ela, os frascos estavam cheios. Desculpa, mas eu não acredito em porra nenhuma que venha da Rebeca. Vamos ler isso daqui. Quando ele veio pra São Paulo pela primeira vez, tinham dois frascos e ele trouxe uma caixa cheia de seringas e bagulho de hormônio. E na segunda vez, quando ficou aqui em casa, tinham dois frascos. Aí eu dispensei tudo na PIN enquanto ele tomava. E aí eu penso, com uma pessoa dessa dentro de casa, porque inimigos, né? Tipo, a pessoa tem remédio e aí quando você vai tomar banho, a pessoa pega seus remédios e joga fora. Preocupada com ele, a Rebeca jogou o líquido do... Caralho. Muito preocupada. Dois frascos fora quando ela teve oportunidade. E ele só percebeu isso um tempo depois... Sim, eu esvaziei. Ele percebeu um maior tempão depois. Quando tava precisando tomar o remédio e não tinha essa porra, tá ligado? Porque quando o que se sabia que era apenas que o Raluca expôs o Jean, eu disse que o Raluca foi criminoso por ter feito isso. Eu lembro, eu lembro. No seu primeiro vídeo, você falou, é, o Raluca foi criminoso. Mas o Jean... É tipo assim, você pega o erro de um criminoso e bota aqui, ó. Caralho. Você pega o erro do Jean, que foi o filho da puta, e bota aqui, ó. E é feio de ver isso daqui. Entendi. E agora, e agora, e agora, que se sabe... Até ela confirma que não dá pra saber isso antes. E agora, que se sabe que o Jean expôs a Thaís intencionalmente, eu também poderia dizer o mesmo sobre ele. Cara, ele pode alegar o que quiser, tá ligado? Ele pode alegar o que quiser. Ele pode falar, ah, o Jean L, o Jean L ganhou muito com isso. O Jean L ganhou muito com a treta que teve entre nós dois. Ganhou, né? Mas agora, pô, se fudeu. Isso inibe o crime que tu cometeu de ter vazado uma conversa privada, Raluca? Isso inibe o crime que tu... Porque tu... Eu não sei se tu sabe, Raluca. Tu cometeu um crime, cara. Tu cometeu um crime. Então sim, tu vai ser processado no criminoso. Porque tu cometeu um... Você vai ser processado no criminoso. Esse, esse é o manipulador master que a Yasmin tá tentando pintar. O crime. Tu foi um criminoso. Foi com a Rebeca, foi com uma outra mulher aí que eu não vou citar o nome, mas que também conversei com ela no começo dessa treta. E eu sei muito bem o que você fez pra ela, Jean. Não falei nada das merdas que ele fez. Até porque... Até porque você quer provar um ponto sem falar do cara. Você quer focar em mim. À toa, à toa. Porque eu nunca te vi nada. Por que o foco desse vídeo sou eu? Você finge que é... Porque você foi sorteado da vez, mano. É isso, tá ligado? Porque ele foi sorteado da vez, mano. É tipo aqueles caras que saem de moto sem habilitação. Aí o guarda para. Aí o cara lá, seu guarda lá, o maluco andando sem capacete lá, ó. Foda-se, mano. É você que eu tô abordando aqui agora. Entendeu? Porque você foi sorteado da vez, velho. A vez de todo mundo chega, cara. Uma vez de todo mundo ser criticado, chega. Sobre o Geama, você usa os erros do Geama para me atingir. Cara, você quer estar certo no negócio do Geama, ao mesmo tempo que você não mostra todas as informações para provar o seu ponto, ao mesmo tempo que você bate em todo mundo, todo mundo tá nesse vídeo. Você já botou o Putones, você já botou o Felipe Leme, você já botou o Crítico, você já botou a Bianquinha, no Feio, no Rami Sede, depois você bate no Shanners. Caralho, o que que tu quer? Eu vou dar um ponto para Yasmin aqui, hein. Todo mundo, com exceção acho que do Putones, do Felipe Leme, e do Digo, o restante, acho que todo mundo aí, nossa Bruno, valeu pelos cinco contos de novo, mano. Mas todo mundo em algum momento ou falou ou citou Yasmin, tá ligado? Ou tipo assim, passou o frame dela no bagulho, todo mundo em algum momento falou ou citou ela em algum ponto, tá ligado? Ela tem um direito de responder esse pessoal. Que bom que você só queria que ele procurasse ajuda, porque olha, se você quisesse fuder ele, é engraçado que ela fica prometendo ainda, de ah, eu tenho mais coisas de você, mas eu não mostro. Caralho, mané, que terrorzinho psicológico é esse, porra? em ouvir que ela bota a culpa de todo o hate que ela tá tomando, não nos vídeos ridículos que ela criou, não no time horrível que foi postado, não, não, a culpa é de todos os outros canais, ela é perfeita, a culpa é de todo mundo. Mas aí, pra vocês disseram o que, meus amigos? Que eu odeio homens, eu vou sempre passar pano pra mulher, igual o descontente aqui me disse no Twitter. Ah, suave, par... Caralho, ataca todo mundo. Cara, você sempre demonstrou raiva por homens fazendo charme aqui. Sempre que tiver homem como tomo da história, você aprende... Ela abaixa todo mundo. Tá bom, né? Tá bom, né? Foda-se, ele não tem nada a ver. Por eles não comentarem que o Jean-Marie pulou as conversas com a Thaís. Ele tirou 22 dias, mostrou apenas 18 deles, sendo que ele tinha dito que havia postado a conversa na íntegra. Sim, esse seu vídeo foi bem feito. É o que eu tô falando, cara, você é capaz de fazer um vídeo bem feito. Mas você já tentou passar essa ideia no primeiro vídeo. E foi num time horrível. Quando você tentou fazer de novo no segundo, a maioria não tava mais disposta a ouvir, porque parece mais do mesmo. Você tem que ser certeiro, mas você fica guardando informação pra depois mostrar. O que eu acho engraçado, que ela deve ter uma pastinha com o nome de cada pessoa, com um monte de print e informação dentro. Mano, esse é doentio, cara. É doentio. Tanto que ele arrepent... Cês acham que isso deve acontecer mesmo? Tá todo mundo salvo. Cadê os putos de Jaelle, gente? Aí não rola, né? Enquanto você tenta bater em todo mundo e não atinge ninguém, minha ideia era mostrar o que o Haluca fez. Imagina se nesse vídeo eu falo o que o Haluca fez, o que o Canal 2 fez, o que o Spin-Off da Treta fez. Eu não acerto. Vai todo mundo sair do vídeo falando, poxa, o que o Haluca fez mesmo? Não funciona assim. Além de eu estar saturado, se eu não tô afim de falar... Saturado não tá, não. Se tivesse, eu não ia ter... Falar que tá saturado, tem quase 5.500 pessoas me assistindo. Onde que tá saturado essa porra, caralho? Um monte de gente querendo saber desse caralho, mano. Saturado não tá. O pessoal tá falando, ah, eu não aguento mais, mas tá todo mundo ali querendo assistir. Não vou falar. Eu não vou mais entrar de cabeça num problema que eu não tô mais afim. Ah, mas se eu não fez... É, assim como eu não fiz o puto choquei... Eu não tô afim. Posso não tá afim? Posso querer não trabalhar? Ele tem razão, mano. Droga. O filho da mãe tem razão, mano. Ele realmente tem esse direito de não querer fazer o vídeo, velho. As pessoas vão falar o quê? O que as pessoas vão falar pra ele? Porra nenhuma. Porque ele pode... Ele tem essa caceta desse direito de... Ah, não quero me envolver. Ah, não quero fazer um vídeo. Tá ligado? E as pessoas têm que parar com isso. Ah, digo, faz, faz, não sei o quê. Caralho, filha da puta. Não tem só o desgraçado do Digo pra fazer as paradas, velho. Entendam isso, mano. Pelo amor de Deus. Entendam isso. Deixa o homem ser vagabundo. O cara tá lá jogando... Não sei. Ele tem cara que joga... LOL. Acho que ele joga LOL. Parece que ele joga LOL de Rik. Tá ligado? Deixa o cara lá, o pessoal cobrando ele fazer o putz crítico, putz choquei, putz Daniel Penin. O cara tá lá querendo jogar de Rik na Jungle, velho. É só isso que ele quer. E o desgraçado tem esse direito, mano. Ele não tem essa obrigação. Não existe essa obrigação dele. Mas a posição que ele se coloca dele criticar outras pessoas faz com que as pessoas queiram que ele comente sobre outros casos. Vão tomar a Redpillzinha bebendo a Redpillzinha e vão querer xingar a Yas. Isso, mano. Então você quer dizer que todos os canais de opinião e todo o público que consome isso só defende homem e odeia mulher? Que engraçado. É tipo o discurso contrário que falam pra você, né? Eu fiz parte do grupo deles no Zap de 2020 até o ano passado. Inclusive, muitos deles aí já me defenderam sobre esse mesmo ponto no passado. Mas, depois que se tornou conveniente e lucrativo me atacar, mudaram de ideia. Falando que ela odeia qualquer tipo de... Ó o Feizão aí, ó o Feizão. Ei, Feizão. De homem que... Os caras não perdem uma, né, Feiz? Sempre com você no meio. Que é incrível isso. Ela é muito feminista. Eu sei que pariu. E depois quem sai queimado sou eu, né, digo? Vamos ver essa parte. É engraçado. Que foram aparecendo e se queimando no... Olha lá aí. o processo. E meu cu que isso aí é coincidência. Nossa, não é coincidência. Na real, eu botei ali pra prejudicar a imagem dela. Não foi porque ela se queimou nessa treta. Yasmin, me fala. Você tava recebendo hate antes dessa treta? Tava. Tava. Pelos bagulho que ela falou lá de taxaxem e mais umas paradas que... Aliás, já tem um tempo já que ela leva hate, né? Foi bola fora, uma atrás da outra. E você espera que o público faça o quê? Bata palma pra isso? Depois de tudo, colocar que eu saí queimado nessa treta. Não? Jura? Sendo que o cara manipulou a narrativa, escondeu do público um caminhão de merda que ele e o Jean fizeram. Nossa, a culpa é minha. Só revelando uma pequena partezinha disso quando a poeira baixou. Puta que pariu. E só porque também sabiam que tinham descoberto essa informação. No caso, Yasmin, eu não sou otário, Yasmin. É óbvio que eu ia mencionar a partir do momento que eu entendi o seu jogo. Na tua mão, você faria o show que quisesse. E parece que não tava errado. Estão toda, agora que já passou, meio que não faz mal mencionar, mas... Vamos lá. Que porra é essa? Como assim já não importa porque já passou, digo. Porra, não importa o fato do juiz também ser amigo do réu? Qual réu? O Haluca ou o Jean? Pra mim, o réu é o Haluca. Pra você, é o Jean. Aí a gente tem um conflito de ideias. Você vai me obrigar a achar que o Jean é pior do que o Haluca? É um querendo convencer o outro do contrário, né? E não funcionando, velho. É uma hora e meia de você falando e você fala nada com nada por bastante tempo. Será que eles acham que todo mundo aqui é idiota? Que a gente tem que levar tudo que eles dizem como se fosse verdade absoluta? Só que eu tô de volta com a Comissão da Verdade. Ah, mano. Caralho, velho. Caralho, mano. Esse é um bagulho... Isso que é foda. É igual... Mano, é literalmente igual ao que eu falei, velho. É igual ao que eu falei. Ele não precisa dar a caceta de uma resposta elaborada. Ele só precisa disso. de piadinha. É isso que ele precisa. De piadinha. Arrancar riso das pessoas. Igual assim, ó. Todo mundo dá risada no chat, ó. É isso que ele precisa. Pronto? Inconscientemente, vocês que estão aí, vocês vão levado na ideia dele. E eu não nego isso porque até eu tô sendo levado nessa porra. Porque é engraçado, velho. É cômico. Não precisa fazer sentido pra mim. Eu só preciso dar risada. A lógica não tá sendo mais aplicada. Igual que eu falei no meu vídeo, mano. Cara, olha essa porra, velho. Será que eles acham que todo mundo aqui é idiota? Que a gente tem que levar tudo que eles dizem como se fosse verdade absoluta? Só que eu tô de volta com a comissão da verdade. E não podemos questionar. Ai, tô malucu. Eu vou responder, velho. Se vocês resolverem jogar sujo comigo, estejam prontos pra um contra-ataque, tá? Saibam que eu tô prontinha pra revelar muito mais do que eu já mostrei aqui nesse vídeo. É o mesmo papo dos dois seis de, não, eu fiz um vídeo de uma hora e meia, mas eu tenho muitas informações que eu não coloquei porque eu iria massacrar vocês. Tu é capaz de qualquer coisa pra não aceitar que você errou. E por último, pro meu público, eu resisti a um bombardeio de ameaças e ataques nesse canal aqui desde o início, achando que isso era parte do jogo. É porque ela não se queimou, gente. Mas isso aí, gente. Sinceramente, nessa treta, eu não me surpreendi muito com o comportamento da maioria dos canais de opinião. Mas um que me decepcionou e me surpreendeu muito foi o Digo. É engraçado você falar isso por causa que uma das últimas conversas que a gente teve, você me agradeceu pelo comentário que eu fiz no vídeo sobre a treta sua com o Wagner. E aí você menciona que pô, muita gente fala que eu te odeio, eu digo, mas não é verdade, eu gosto muito do seu trabalho e tal. Qualquer coisa, é só chamar, aí passa os meses e você faz esse vídeo. Desde o começo, ele não teve nenhum compromisso com a verdade, nem transparência com o público. E eu creio que o público e os streamers que estavam confiando na seriedade do teu trabalho, achando que você realmente só estava usando as informações disponíveis publicamente pra fazer teus vídeos, esses também se importam. Pra mim, sinceramente, basta de diga, o cara perdeu totalmente a minha confiança. O que você realmente sempre me odiou, nunca foi com a minha cara e agora estou tendo a oportunidade de falar isso. Ok, ok, faz parte, só não mente da próxima vez. Pra mim, ele destruiu a própria reputação omitindo e manipulando tanta coisa ao longo desses últimos meses. Alguém que era respeitado, era uma referência, na boa mesmo, digo, agora já foi, não só pra mim, mas também pra maioria das pessoas que trabalham nesse site aqui e vão assistir esse vídeo. Pessoas que confiavam no teu trabalho, reagiam aos teus principais, achando que era só a tua opinião sobre as coisas, agora já era todo o respeito e admiração que eu tinha pelo trabalho do cara. Agora já era. Todo o respeito que eu tinha e admiração sobre o trabalho da Yasmin foi por água abaixo, por causa que ela fez mais um vídeo falando sobre o mesmo assunto pela quinta vez. Eu já tinha perdido... Pô, Digão, eu fiz... Caralho, eu fiz muito vídeo sobre isso também, né? Respeito com ela. E agora, eu perco mais ainda a respeito com ela porque ela fez merda nesse vídeo também. E ela tem tudo pra fazer um vídeo legal porque ela fazia vídeos legais. Passou quase um ano e você ainda tá nessa mesma história de provar o seu ponto de que, olha, gente, o dia não presta, sim, o dia não presta, e foda-se. Mas ninguém aguenta mais essa mesma ladainha e é por isso que as pessoas não estão mais te levando a sério. Quando eu digo que você saiu queimada, você acha que eu tô brincando? Eu não preciso provar o meu ponto. É só você mesmo ver a reação do seu vídeo. Gostou do discurso? Fiz igual você. Caralho. Acabou. Whiskey. Mandou dezão. Só pra deixar claro, não existe testemunho de um lado. Testemunhos devem ser imparciais. Então, estão a favor da lei para produzir evidências. Então é isso. Tá aí o motivo do porquê a nossa Yasmin não dessa linha no Haluca porque ela precisa ser imparcial. É isso. Esse foi o vídeo do Digão. Tchau. 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 Tchau.